Essa canção, um filme, é a primeira música do álbum Ale Rup. Eu tenho uma situação engraçada, porque quando a gente estava compondo, eu não tinha ideia do que eu ia colocar como letra. Eu fiquei cantando coisas em inglês. How China can feel me? Tipo, filme de me sentir, sabe? Can you feel me? E essa coisa do embromation em inglês ficou. E eu tentando colocar uma outra letra, eu falei, cara, mas aqui cabe filme. Eu falei, pô, é um filme. Eu falei, pô, sublime, aonde eu for contigo é abrigo um filme. Nosso maior castigo é que no fundo somos todos sós. Atentar a tudo, mantendo a mente alerta, apertar o passo, o rumo a gente acerta. Assimila a pancada, o tombo e se levanta em dobro, vai. A dança avança, não crie expectativa, não pergunte como foi o dia. Não se preocupe à toa, é duro andar à deriva. Acertar a mão, não arredar o pé, não perder a cabeça, pois que assim seja sublime. Aonde eu for contigo é abrigo um filme, nosso maior castigo. Não reparem na bagunça, por aqui a vida pulsa, por aqui a vida passa. E ameaça, não assusta a quem se estentei. Tanto de tudo pra se saciar e só, se saciar e só. Não crie expectativa, não pergunte como foi o dia. Não se preocupe à toa, não há tempo e o tempo voa. Acertar a mão, não arredar o pé, não perder a cabeça, Pois que assim seja sublime. Aonde eu for contigo é abrigo um filme, nosso maior castigo. É que no fundo somos todos nós. No fundo somos todos nós. Estrelas Estrelas